O urso pulguento, de Nick Bland. O urso está aqui. E aqui está a pulga. Ela é muito pequena, quase não dá para ver. Esta é a pulga quase picando o urso. Não porque seja mal criada. Ela só está tentando dizer Olá! Pica em cima, pica embaixo. Esta é a pulga picando o urso. Aqui e ali. Pica sem parar em todo lugar. Aqui está o urso. E aqui está a pulga boiando, boiando pelo mar. E o urso se pergunta se a pulga ainda está ali. Onde será que está a pulga? Aqui está a pulga lembrando ao urso, que não foi a parte alguma. Aqui está o urso atirando a pulga no mar. O urso está preocupado, porque ele agora está isolado. Aqui está a ave. Aqui está o urso. E a pulga está bem longe. Olha lá! Esta é a pulga apavorada, vendo a ave esfomeada. Este é o urso no mar, nadando rápido para a pulga salvar. A pulga está feliz, porque o urso sabe nadar. Não vou mais te picar, ela diz. Aqui estão a pulga e o urso. Agora, eles vão juntos a todo lugar. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.